É seguro. E nenhum, nem na seleção, em lugar nenhum, ele é seguro, porque ele está atrelado a um monte de coisas, principalmente a resultados. Mas eu estou num clube onde se faz uma diferença, porque a avaliação feita aqui, ela é em cima do trabalho que está se fazendo. E a gente está fazendo um trabalho consciente daquilo, de tudo o que está acontecendo, do desenvolvimento, está refazendo uma equipe que foi, não totalmente, mas quase totalmente, renovada. E tudo isso requer tempo. Essa equipe que até o colega falou aí antes, na comparação com a equipe do ano passado, isso tudo que ele falou de virtudes, essas virtudes só aconteceram do meio do segundo semestre para frente. Então, olha quanto tempo que foi também. E a gente, esse ano, ainda está passando por circunstâncias ainda de perda de jogadores, de recompor o elenco, de trazer novos jogadores. Então, com isso ainda, requer mais tempo ainda. Mas isso pode também, em algum momento, esses jogadores encaixarem. E daqui a pouco também a gente encaixar uma forma de jogar, uma equipe definir uma equipe e ela seguir. Isso é possível, porque é assim que acontece nesse processo. Cristóvão, e agora a gente vai para um mata-mata, né? Lógico que o melhor resultado é a vitória, mas o que também seria um bom resultado lá jogando na casa do adversário? Essa coisa, é porque essa pergunta, quando é feita, ninguém consegue responder direito. Na verdade, você tem que jogar para ganhar, porque aí fala-se... Ah, é melhor jogar em casa ou jogar fora? O melhor é ganhar. Então, em casa ou fora, você tem que ganhar. E é esse o objetivo. Sabemos, é um jogo totalmente equilibrado, são duas equipes do mesmo tamanho. Então, com todas as possibilidades. Nós estamos esperançosos assim, com toda certeza, faremos um jogo que essa última partida, ela não é referência, mas daqueles melhores momentos que nós já tivemos. Nós vamos retomar esse caminho e com certeza essa partida vai ser diferente. E você gosta de mata-mata assim? O que é que te dá aquela adrenalina? Ou seja, que é um jogo que você não pode errar. É interessante, justamente porque você não tem margem de recuperação. É interessante, justamente porque você não tem margem de recuperação. Então, é um outro tipo de planejamento que você tem que ter, na preparação e para o jogo também, como estratégia. Então, isso é diferente, a gente tem que pensar diferente, porque justamente por isso, não tem tempo de recuperação. Cristóvão, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem.